Olá, olá, criançada! E aí, como vocês estão? Mais uma semana para a gente aprender sobre alimentação saudável e todos os nutrientes que fazem bem para a nossa saúde. Já conhecemos aí inúmeros alimentos durante os nossos vídeos. Semana passada conversamos um pouquinho sobre as frutas, fizemos uma salada de fruta deliciosa e agora o nosso jogo dessa semana é eu quero saber se vocês estão bons aí de adivinhação. Será? Vocês já conhecem as frutas, vou dar algumas dicas e quero ver aí se vocês vão adivinhar. No final a gente vai fazer uma fruteira bem bonita para a gente ter fruta aí para a nossa semana toda. Combinado? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso jogo. Aqui nós temos algumas cartas, então temos seis frutas para adivinharmos quais são. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, qual fruta é? Ela é bem vermelha e bem durinha e quando morde é bem docinha. E aí, tempo! É a nossa famosa maçã. Que delícia, hein? Ela é docinha, é vermelha e durinha. Ela faz creque-creque. É crocante, né? Então a maçã aí é uma fruta que a gente pode ter sempre no nosso lanche. Quando voltarmos para a escola, a gente pode levar na nossa lancheira e se alimentar de forma saudável. Próxima adivinharmos. Vamos lá. Aham, que fruta é? Suas sementes parecem bolinhas, redondinhas. Ela é laranja e bem docinha. Tempo! É o nosso mamão. Então, as sementes aqui, ó, parecem bolinhas, né? Essa semente mais escura. Ela é laranja e o mamão é docinho. Vai, pessoal! Mamão! Mamão super importante para o nosso intestino funcionar super bem. E é um alimento super saudável que contém vitamina A, né? Então vai ajudar principalmente na nossa visão. E é um alimento que a gente pode ter no nosso café da manhã. Delícia, não é? Próximo! Qual fruta é? Qual fruta é? Ela é vermelha com uma folhinha em cima, uma folhinha verde. É bem pequena e azedinha. Tempo! O nosso morango, né? Então é uma fruta vermelha, pequena e com uma folhinha em cima. E aí, quem acertou essa? Está na época do morango. É importante que a nossa alimentação contenha os alimentos que estão na safra, né? O morango, ele é bem azedinho, mas a gente também pode utilizar para levar no lanche da escola. A gente pode comer em casa. A gente pode comer com iogurte, fazer uma vitamina. Então o morango aí é um alimento que é adorado por todos nós e que a gente consegue fazer um monte de coisa. E é um alimento rico em fibras. Então, para a nossa saúde é 10. Vamos lá! Terceira! Qual fruta é? Tem coroa, mas não é rei. Tempo! É o nosso famoso abacaxi, pessoal! Olha a coroa dele aqui! Quem não sabia o nome, já sabe que essa parte de cima a gente não come, tá? Mas é a coroa do nosso abacaxi. Uma fruta aí rica em vitamina T, que a gente tem que consumir principalmente após o almoço e o jantar, tá bom? E vai ajudar aí na nossa imunidade a gente ficar bem forte. Vamos lá! Penúltima pergunta! Qual fruta é? Tem a casca amarela e é bem comprida. A do macaco é a preferida. Tempo! Super fácil essa, hein? É a banana, né? Todo mundo sabe que os macacos adoram comer bananas, né? E é uma delícia! Então, também é uma fruta que podemos levar de lanche para a escola, comer no café da manhã, à tarde. Super fácil descascar e tá na hora. E vou contar uma coisa, hein? A banana é rica em potássio, pessoal! Então, vai ajudar principalmente aí na hora da gente correr, fazer qualquer tipo de atividade física, dançar, nadar. Tudo aquilo que a gente gosta. Então, é importante ter banana na nossa alimentação. Última adivinhação e vamos lá! Qual fruta é? Ela é redonda e bem pequena. Tem a casca verde e é azeda. Tempo! É o nosso limão. Casca verde e é azedo, né, criançada? A gente gosta do limão aí num suco. Num suco, fica gostoso, né? Ou até na salada de fruta, a gente pode colocar por cima, fazer um bolo de limão, né? Então, temperar uma carne. A gente pode utilizar o limão para várias coisas. Lembrando que também é rico em vitamina C e vai ajudar aí na nossa imunidade. Bom, então formamos aqui nossa fruteira, né? Com todas as frutas que a gente adivinhou e aprendeu mais um pouquinho sobre a sua importância para a nossa alimentação. Espero que vocês consumam bastante essas frutas, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E vejo vocês na próxima semana para a gente aprender um pouquinho mais sobre a alimentação e nutrição e se divertir juntos. Combinado? Super beijo para todo mundo e até lá! Super beijo para todo mundo e até lá!